Eu fecho o olho Eu abro o olho e vejo uma coisa maior que sou eu Quem é o céu e o que sou eu? Quem sou eu e o que é esse céu? Quem é o céu e o que sou eu? Quem sou eu e o que é esse céu? Eu abro o olho e vejo uma coisa tão grande que é o céu Eu fecho o olho e vejo uma coisa maior que sou eu Eu abro o olho e vejo uma coisa tão grande que sou eu Eu fecho o olho e vejo uma coisa maior que é o céu Quem é o céu e o que sou eu? Quem sou eu e o que é esse céu? Quem é o céu e o que sou eu? Quem sou eu e o que é esse céu? Quem é o céu e o que sou eu? Quem sou eu e o que é esse céu? Quem é o céu e o que sou eu? Quem sou eu e o que é esse céu? Quem é o céu e o céu e o céu e o céu e o céu Quem é o céu e o céu e o céu e o céu e o céu